Salve galera droidezera, quem fala é o Diego, sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer, o canal do jogador Android. Galera, finalmente saiu a primeira versão em inglês do MMORPG Phantoms Tang. Pra quem não sabe, esse é um game excepcional, desenvolvido na China pela NetAzGames e agora está sendo apresentado em inglês pela GT Arcade. Galera, esse game tem gráficos surreais. Na sua versão original, ele é um game de PC com cross-plataforma para o mobile. E antes que vocês fiquem muito animados, já quero dizer que esse game completo, baixando todos os packs gráficos de HD, está pesando cerca de 7,5 GB. Que merda, hein? Pois é, galera, só o pack gráfico do game pesa cerca de 1,2 GB, mas calma, ele é opcional, você não é obrigado a baixar. Porém, na minha opinião, ele eleva a qualidade visual do game para outro patamar. Bom, eu vou começar a apresentação das classes aqui pelo Swordsman. Nesse game, existem 4 classes básicas e 8 subclasses. Nós temos aqui também o Preston, que é uma classe mágica muito bacana e, por sinal, eu vou até escolher ela. Mas calma, que eu vou apresentar todas pra vocês. Pra finalizar aqui, a gente vai ter o Gladiador, que é uma classe de guerreiro muito bacana, com uma espada longa única de duas mãos. Como o jogo não é genderlock, nós temos também o personagem feminino, né? Que também tem os mesmos trajes e as classes que eu vou mostrar agora. Swordsman é uma classe incomum entre os dois gêneros. A classe Preston também. E como eu disse a vocês, o jogo tem 4 classes. E a diferença se encontra aqui na última, que também é uma classe mágica, só que dessa vez com habilidade de suporte. Então, dessa forma, ficam as 4 classes básicas do game. As subclasses nós veremos depois. Bom, como eu falei pra vocês, eu vou escolher o Preston, tá? E agora vamos ao próximo passo, que é a customização do personagem. É uma customização riquíssima e tenho certeza que vocês vão curtir demais. Começamos aqui, então, com as customizações pré-definidas. Temos aqui 4 opções, caso você não queira criar um personagem do zero, ou queira até mesmo reaproveitar alguma coisa da aparência desses personagens. Mas a gente vai criar um personagem aqui agora. Começando pelo penteado. Ó, temos vários tipos de cabelos aqui legais, que a gente vai poder estar escolhendo pro nosso personagem. E eu já até vi um que me agradou bastante, que é esse aqui, ó. Então vamos ficar com esse. Aqui embaixo temos as cores do cabelo, tá? Você pode selecionar alguma dessas aqui. São bem interessantes também. Deixa eu ver. Essa última cor aqui, que é um roxo bem escuro, é uma das cores que eu mais gosto. Aqui, galera, é onde começa aquela customização bem detalhada, no estilo Black Desert Mobile. Onde você vai poder mexer em todos os aspectos do rosto do personagem, pra criar um char único pra você. E, sinceramente, eu não vou mexer em nada disso aqui. Só vou mostrar pra vocês, tá? Tem mais algumas coisas aqui, como contorno dos olhos. Caso você tenha paciência e criatividade pra ficar aqui horas criando um personagem único, vale a pena, galera. Tem algumas coisas aqui também, como nariz, boca. Muita coisa interessante, mas eu passo, beleza? Então vamos para a próxima etapa, que são as maquiagens. Aqui tem coisas muito legais, como vários modelos de sobrancelha, pra você escolher aí pro seu personagem. No lado direito, ó, se vocês observarem, ali ficam as cores, tá? Então você vai poder mudar a cor da sobrancelha também, caso vocês queiram. Eu vou escolher essa daqui, que foi a que eu mais gostei. E agora vamos para a próxima etapa. Temos aqui também algumas maquiagens contornando os olhos. Quem é bem criterioso, com certeza vai ficar satisfeito com isso tudo de customização pra você botar, né? Então, ó, chegamos à última aqui. E eu vou escolher essa aqui, que foi a que eu mais gostei. Agora, galera, ó, vocês arrastam pra cima, tá? E tem mais opções, beleza? Aqui são modelos de olho também, que são muito legais. E aqui a brincadeira começa a ficar interessante. A gente tem aqui, dá uma olhada só no Byakugan. Muito da hora. Tem o olho de gato, tem umas paradas bem loucas aqui. E tem o Rinegan. Olha isso, velho. Tem o Rinegan, que eu vou deixar, tá? Aqui são uns desenhos que ficam na testa. Só que como essa tiara tá na testa da minha personagem, meio que vocês não vão conseguir ver muito bem, né? Ela vai ficar tampando aqui. Mas esse desenho ali eu gostei. E eu vou botar ele aqui, ó. Gostei muito. Aí você arrasta pra cima, tem mais opções. Agora são algumas coisas pra você botar no rosto mesmo. Tipo, pinta, maquiagem a mais, sardas. Essa tatuagem aqui que eu achei muito irada também. Tem umas pintinhas aqui, os negocinhos maneiros. Mas eu vou botar... Vou botar essa maquiagem aqui, tá? Como ela já tem um desenho no rosto, vamos botar isso aqui. Pra não ficar muito papagaiado também a cara do personagem. Agora a gente arrasta pra cima. E eu acho que tem a última aqui, né? Que são os lábios. Então vamos lá, ó. Tem alguns modelos aqui de batom também pra você botar. É muita coisa, galera. Muita coisinha. E se vocês quiserem realmente criar um personagem, vocês vão demorar bastante tempo aqui. E eu acho que eu finalizei, cara. Pra mim tá ótimo desse jeito aqui. Agora tem algumas expressões pra você ver. Seu personagem contente. Bravo. É triste. Assim, é bem feliz mesmo, né? E tem essa última aqui que é surpreso. Interessante também. E quando você finaliza, você aperta aqui em cima, ó. Lá do direito, você vai encontrar o filtro. Você pode botar isso aqui, ó. E apreciar a obra de arte que você criou. E galera, desculpa falar, mas tenho que ser sincero. Minha personagem realmente ficou muito bonita. Eu acho bem difícil que alguém consiga criar um personagem melhor do que esse. Mas caso vocês queiram tentar, mandem o print lá no Discord. Aqui, galera, pra finalizar, já coloquei o nickname Mochila G. E você escolhe um desses três avatares pra ficar aparecendo ali perto do seu life. E sem mais enrolação, vamos começar a nossa aventura. Bom, meu personagem já começou ativando o Rinnegan. Mas agora, sério, sem brincadeira. O enredo desse game gira em torno de um mundo espiritual que está em total desequilíbrio. E a gente tem que ir ajudando, né? A consertar essas coisas. Então a gente vai enfrentar uma série de aventuras legais, né? Pra gente ir ajudando a botar esse reino em equilíbrio novamente. Beleza? Como vocês podem ver, galera, o jogo é muito bonito, cara. Deixa eu só acelerar aqui com esse NPC. E aí a gente vai dar um zoom. Vamos lá. Dá uma olhada nisso aqui, galera. Chegar mais perto um pouquinho. Cara, eu não escondo pra ninguém que eu pago pau pra esse jogo mesmo, cara. O gráfico dele é bonito demais, tá? O cenário do jogo, a iluminação, o brilho do cabelo, como vocês podem ver, é realmente muito bacana. Vou dar um giro aqui, ó. Só pra vocês darem uma olhada. Quando a gente anda aqui no matinho, ó. Tá vendo? O mato, ele se mexe com a presença do nosso personagem. Isso é uma coisa que eu achei legal. A água aqui, cara, é muito bonita. Vamos entrar aqui nesse deck. Pera aí, agarrei aqui. Beleza. Ó, tem um deck aqui, ó. Bonitão também. E tem um maluco aqui, ó. Enchendo a cara de cachaça. Tá bebão aqui. Isso é engraçado. Mas beleza. E vamos lá, galera. Mostrei um pouquinho aqui pra vocês. Agora vamos para as partes mais importantes. Começando, é claro, pelo gameplay de combate, né, galera? Um action MMORPG não pode ser só gráficos. Ele tem que ter um gameplay legal também pra você curtir aí. Então, vamos lá, ó. Tem uns adversários aqui na frente. Eu já falei isso no outro vídeo, né? A gente tem bastante liberdade aqui no game. Tem esquiva. O jogo, ele não tem autocombate. Então, isso é interessante. Tem umas skills bem da hora pra você utilizar. Dá pra você fazer combo de skills. E você também tem um especial que você usa do personagem auxiliar que estiver com você, né? Esse especialzinho aqui, ó. Muito da hora. Chuvinha de meteoro. No lado esquerdo, galera, você tem uma opção que é como um guia, né? Ele vai te direcionar até o objetivo. Chegando lá, ele não inicia autocombate nem nada. Isso é uma coisa bem interessante. Você também pode ir manualmente, caso você queira. Não tem problema. Isso fica da preferência de cada um. Como eu falei, galera, sobre algumas questões de autocombate. Tem muita gente que também não gosta de fixed target. Que é isso aqui, ó. Você atacar seu personagem direto no alvo, né? Porém, aqui nas configurações, você encontra duas coisas muito importantes. A primeira delas é o ataque mod. Você tem a opção alto e manual. A outra é o target lock. Eu estou no alto, ó. Agora eu vou botar no free. Dá uma olhada nisso aqui. Quando você vai atacar os adversários, presta atenção, ó. Seu personagem ataca pra onde ele estiver olhando. Ou seja, você vai precisar mirar nos seus adversários. Caso contrário, ó. Você vai atacar o nada. Então isso é muito legal. Se você gosta de jogar 100% manual, vai lá nas configurações. Aí você coloca o ataque mod como manual e o target como free. Dessa forma, você vai ter um jogo completamente livre pra você curtir o gameplay e se divertir bastante. Bom, eu dei uma avançadinha aqui na história, galera, pra mostrar uma parte pra vocês também que é muito importante, tá? Vou só dar uma acelerada aqui nesses textos, né? Como tá em inglês. Aproveitando, né, galera, pra falar também disso. Esse jogo tá sendo apresentado pela GTA Arcade agora. Então eu torço muito pra que eles lancem em global. Porque os últimos jogos deles, que eles têm apresentado globalmente, eles têm traduzido em português. Mas, tomara que esse jogo aqui também venha. Nessa parte aqui, galera, a gente tem um talismã de transformação. Onde a gente pode transformar o nosso personagem, digamos que num alter ego, né? Um personagem completamente diferente, com habilidades, classes diferentes. Com isso, a gente pode ter dois gameplays variáveis num mesmo personagem. Então, isso é uma coisa muito legal. No meu caso, por exemplo, eu achei que ficou muito bom. Porque eu tava jogando com um personagem mago e agora eu tenho uma segunda opção de personagem espadachim. Então eu vou ter dois gameplays completamente diferentes pra eu poder jogar. Agora a gente vai pegar uma batalha muito bacana aqui, galera. Contra um mestre, digamos assim. Ó, aqui tem umas opções de câmera de combate, ó. Bem interessante. Vocês podem alternar também. Deixa eu posicionar aqui bem, ó. Acho que desse jeito tá legal. Então eu vou testar as habilidades aqui pra vocês verem, né? As habilidades novas, ó. Esse ataca aqui é bem da hora. Deixa eu sair um pouco, ó. Porque ele ataca bastante. Olha que lindo, velho. O ataque da baleia. Nossa. Deixa eu usar essa habilidade aqui. Ah, mano. Tá de sacanagem, velho. Eu errei. Errei feio, cara. Que droga, mano. A baleia nunca para de bater, velho. Olha isso. Tipo, eu tô esperando carregar, mano. Eu quero usar os combos. Ah. Nossa, olha isso, cara. Sai na hora, velho. Caraca, que doideira. Muito ataque. Agora eu acertei em cheio, cara. O dano foi bem legal. Vou esperar carregar. Eu quero finalizar ela com especial. Ai, droga. Que isso, mano? Como assim, velho? Caraca, tomei muito aqui agora. Tô esperando carregar ali, ó. Tá quase carregando. Beleza. Carregou o bichinho aqui, ó. Bora usar, então. E foi, galera. Finalizamos aqui, então. É claro que esse primeiro mestre aqui foi bem fácil. É porque é uma parte inicial aqui do game. Depois a gente começa a pegar batalhas melhores. Vem as DGs também. O jogo fica bem mais desafiador. E isso é legal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí, cara. Se vocês quiserem mais conteúdo desse game aqui no canal. Se ficarem com dúvidas, também deixe o comentário de vocês aí. Beleza? Quanto à transformação, vocês podem alternar o personagem a hora que vocês quiserem, tá? Ó, voltei aqui pro meu personagem inicial. Então vocês vão ter dois tipos de gameplays variados aí. Pra vocês curtirem bastante, cara. Isso é uma coisa bem legal. Deixe o comentário de vocês, cara. Se vocês querem mais conteúdo desse game aqui no canal. Caso tenham alguma dúvida, também comentem aí. Beleza? Entrem no Discord, cara. Deixem aí em comentários lá. Porque eu tô sempre respondendo a galera lá no Discord também. Lembrando que o link para download do game vai estar na descrição. Mas como eu falei pra vocês no início do vídeo. O jogo pesa cerca de 7,5 GB. Então é claro que ele não vai estar rodando em qualquer dispositivo. Ele vai exigir aí uns dispositivos mais parrudos. Pra poder performar o game bem. De certa forma, cara. Eu espero que a GTA Arcade traga esse game globalmente. Porque aí eu tenho certeza que eles botam em português. E vai ser legal. E basicamente é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele like. E valeu!